Estou atualizando o seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A A&M já sabe que estamos lá. A A&M parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? A invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de aquisição. Quanto poder de fogo a A&M tem lá embaixo? Bastante, ao que parece. E quanto foi construído com a tecnologia que roubaram das indústrias Stark? Depois do diabo. É impossível dizer no momento. Possivelmente bastante. O karma não está do meu lado. Como dizem metaforicamente. Chique-taque, senhor. Eu sei, senhor. A gente precisa colocar o que me era no ar. Antes que a A&M encontre ele. Eu preciso de uma boa armadura. A armadura está indo bem. Chamar isso de armadura não é um tanto dineroso? Ha, deve ser boa. Dá um senso de humor para a I.A., eu disse. Vai ser legal, eu disse. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saki, olha tudo isso. A A&M está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.